Essa beat não me engana, ela quer a minha grana, ela quer a minha fama Mistura o selinho no copo da minha dama Bola um beck dessa planta, pra relaxar Vamos sair pra curtir, deixar esses problemas Joga tudo isso pro ar Acende uma bomba pra gente tombar Vamos sair até o sol raiar Sempre tô de carro novo na pista Sem por hora e se roda com fisca Sempre dando os drift na pista Copo roxo, essa porra é lean Mistura os renex na prometazinha Entrei no estúdio, zinca pro meu team Baixei o tesouro, agora eu tô rich Vivi esse no meu role, beat sempre tá no show Ela quer cola com baonha, sabe que o pai tá onha Ela pede o copo perco, sempre tá querendo o toro Hoje pra mim cem mil reais é truco Viu esse no meu role, beat sempre tá no show Ela quer cola com baonha, sabe que o pai tá onha Ela pede o copo perco, sempre tá querendo o toro Antes pra mim cem mil reais é truco Essa band não me engana, ela quer a minha grana Ela quer a minha fama Mistura o selinho no copo da minha dama Bola um beck dessa planta Pra relaxar Vamos sair pra curtir, deixar esses problemas Joga tudo isso pro ar Acende uma bomba pra gente tombar Vamos sair até o sol raiar Sempre tô de carro novo na pista Sem por hora e se roda com fisca Sempre tô dando os drift na pista Coco roxo, essa porra é lean Mistura os renex na prometazin Entrei no estúdio, zinca pro meu team Baixei o tesouro, agora eu tô rich Viu esse no meu role, beat sempre tá no show Ela quer cola com baonha, sabe que o pai tá onha Ela pede o copo perco, sempre tá querendo o toro Hoje pra mim cem mil reais é troco Viu esse no meu role, beat sempre tá no show Ela quer cola com baonha, sabe que o pai tá onha Ela pede o copo perco, sempre tá querendo o toro Hoje pra mim cem mil reais é troco Cash, cash, yeah, yeah Tchau 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 Tchau